Olá amigos da Cooperativa Integrada, por causa da formação de um sistema frontal que é constituído por uma frente fria e um ciclone extratropical, a previsão é de muita chuva na região sul do Brasil no decorrer desta semana, mas isso principalmente entre o leste do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, onde há uma expectativa acima de 250 milímetros entre o nordeste do Rio Grande do Sul e as áreas mais ao sul do estado catarinense. Em alguns municípios, esse acumulado vai chegar perto dos 400 milímetros de chuva, isso equivale a três vezes e meia a média histórica de chuva para o mês de maio. E é claro que com tanta chuva, o risco é alto para a queda de barreiras e, claro, inundações. No Paraná também tem previsão de chuva forte, especialmente no sudoeste do estado. Para as áreas mais ao norte, a chuva pode ser perigosa porque ela vem com muita ventania, descargas elétricas, existe até a possibilidade para a queda de granizo, mas o volume dessa chuva não vai ser tão significativo. Além disso, na próxima semana, do dia 8 ao dia 12 de maio, tem chuva de novo para a região sul do Brasil, mas com menores acumulados em grande parte da região. Para detalhar um pouco mais essa previsão, em Ubiratã vai chover 72 milímetros, pelo menos até o dia 5. Depois disso, o tempo seca. Na região de Astorga, 34 milímetros de chuva. E depois dessa chuva, que vai seguir até o dia 5, a expectativa é de tempo mais firme. No dia 11, a nebulosidade vai aumentar, mas a chance de chuva é muito pequena. Uraí, 32 milímetros também, e isso até o dia 5 de maio. Depois disso, a expectativa já é de tempo firme novamente. E Baiti, até o dia 5, também com 32 milímetros, e depois a expectativa de tempo firme na região. A temperatura deve cair depois dessa chuva, mas sem a menor possibilidade de gear. Vai esfriar um pouco, mas não tem risco para uma queda tão acentuada na temperatura que possa trazer a formação de geadas para a região. Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, vai receber no máximo 22 milímetros de chuva a partir do meio desta semana, mas já no final mesmo desta semana, o tempo fica seco e deve seguir assim até meados do mês de maio. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!